O tema dele hoje é sobre a obra do Jair Luiz, o mais fácil de entender e o mais difícil de fazer. Muito legal. Mas todo o conhecimento da doutrina espírita se encontra nas obras múltiplas que carrega a humanidade. Mas, Jesus, quando esteve conosco, ele foi muito claro a dizer que não vinha substituir Moisés e os apóstolos e os profetas, mas vinha dar-lhes cumprimento. Kardec foi muito claro a dizer que não veio destruir Jesus, mas dar-lhe mais esclarecimento, mais cumprimento. Dá para entender que existe todo um esforço da espiritualidade. Há séculos e séculos a nosso favor, tudo projetado, tudo organizado, no sentido, como foi colocado na prece inicial, de atingirmos as nossas máximas potencialidades e, como disse Jesus, fazer tudo aquilo que ele fazia, que se chamava de prodígios e o que mais. Ou seja, é previsto que nós estamos condenados à lei do progresso. É a única condenação, é muito fata. É o único destino que nos pertence. Para isso, é colocado estruturas para o nosso desenvolvimento. E nós sabemos, lá no livro dos Espíritos, em que se coloca que nós podemos nos desenvolver através de dois mecanismos, que é o mecanismo da intelectividade e a atitude da moralidade. Não tem outra forma. E Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Como foi colocado, na outra segunda-feira, meu pé, não tem outro meio da gente atingir. Aí vocês vão falar assim, mas esse é cemitarismo. E os outros que não conhecem Jesus? Não. Nesse momento, o que a gente tem é uma lei que é importante. Mas qual é o objetivo de alguém fazer coisas e trazer coisas para as religiões diversas? São mecanismos para levantar o homem para que ele consiga atingir o seu objetivo mais facilmente. Mas qual é o papel da religião? Aí nós vamos no livro do Evangelho do Espiritismo, lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 10, que é muito interessante esse pequeno texto, de pouco mais de meia página, em que ele diz que a finalidade da religião é melhorar o homem. E a religião que não faz isso, não cumpre seu papel. Foi desvirtuada pela árvore que o Deus nosso pai não contou. Mas, mais ainda, o homem não chega a Deus, nesse mesmo texto, se ele não se fizer perfeito. Olha que exigência. Mas, a pergunta é, se a finalidade das religiões é melhorar o homem levando a perfeição? A pergunta é, como melhorar o homem? Lá no Livro dos Espíritos, a gente volta para ele, na Lei do Progresso, que Dona Nena abordou, há duas semanas atrás, as chamadas leis morais, ou as leis naturais, elas são leis que regem toda a condição do homem, mas o homem progride na medida que melhor tem entendimento, conhecimento e pratica as leis naturais. Como conseguir esse melhor entendimento, essa melhor compreensão, esse melhor conhecimento das leis naturais? Só tem um caminho, a educação. O esclarecimento, que é o processo em que a gente encontra nas escolas diversas, que é a passagem do conhecimento, propicia a educação. Também, encontramos no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, que a educação intelectual, que se encontra nos livros, na academia, não é objetivo fundamental, ela é só uma ferramenta, mas a lei moral, a lei moral, a prática, que consiste na arte de formar caracteres, de formar o caráter, aquela que cria hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Mas, vamos traduzir isso de uma maneira mais real, como estava acontecendo na época de Kardec. Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade, o que é educar? E eles respondem, educar é formar hábitos. Kardec pergunta em seguida, o que é educar para o bem? É formar bons hábitos. E nós, na nossa manifestação diária, nós temos aquilo que se chama hábito. E o hábito é alguma coisa que se repete de uma forma, muita vez, não raciocinada. O hábito, ele se manifesta naquilo que a gente chama de automatismo. A coisa é tão séria nesse sentido, no processo educativo, que é a formação de hábitos, que a gente sempre brinca. Quando a formar um hábito é a coisa mais fácil do mundo. e a gente conta, que lá na nossa terra, lá no interior, nossa mãe, que não tinha frequentado escola, banco escolar nenhum, ela dizia assim, menino, coisa ruim, você aprende fácil, basta uma vez. Coisa boa, eu falo, 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 você não consegue aprender. porque aqui, nós encontramos aquilo que são os limites das nossas tendências. Mas voltamos ao tema, dizendo, que educar, então, é formar hábitos, que educar, para o bem, é formar bons hábitos. voltamos ao capítulo 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. E ele diz assim, é mais fácil observar a prática dos atos exteriores, do que reformar-se moralmente, ou seja, de lavar as mãos, do que limpar o coração. Os homens se iludem, alerta o Espírito da Verdade, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque habituaram-se a essas práticas exteriores, e continuam como eram, sem se modificarem. Se nós dissemos, que o objetivo das religiões é melhorar o homem, a gente pergunta para o Kardec, o que é a doutrina espírita? E ele responde, é uma obra de educação. Emmanuel, é muito claro dizer que a doutrina espírita, é uma universidade para a vida, e não mais uma religião, para ser cultuada dentro de templos. Assim, nós que nos não somos habilitados às grandes realizações exteriores, e também às grandes realizações em nós mesmos, porque Jesus veio para implantar o reino de Deus dentro de cada homem, e nós já vivemos nesse processo educativo, planejado pela espiritualidade superior, em resumo, por Jesus que nos comanda a ordem que resta, a humanidade terrena, nós frequentamos essas escolas diversas, nesse processo educativo, mas caímos em profundas dificuldades. Então, se nós somos habilitados a modificar pequenas coisas, Emmanuel diz, se nós conseguirmos modificar um hábito em uma existência, nós teremos vencido essa existência com sucesso. aí a gente vai falar o seguinte, assim, então como é que eu vou fazer para entrar nesse processo educativo, nesse processo de educação pessoal, porque o que nós recebemos de fora, através dos livros, através do conhecimento, do contato, das aulas, das palestras, das conversas, são esclarecimentos, esclarecimentos que nos propiciam a educação, porque a educação, quem faz somos nós mesmos, quem vai modificar meus hábitos sou eu, eu não modifico a ninguém, eu não modifico os outros, eu tenho a grande responsabilidade de educar o João, e chega, mas para que eu possa fazer isso, me é dado uma lei natural que é a lei de sociedade e a gente só aprende alguma coisa fazendo na prática, Confúcio, que é um espírito já muito educado daquela época da China antiga, ele diz assim, o homem que sabe e não faz, não sabe, então para que eu prove o meu saber, para que eu eduque a mim mesmo, para que eu modifique meus hábitos, eu preciso conviver com as pessoas e mostrar na prática aquilo que eu sou, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu sou capaz de fazer, e o homem, como nós colocamos inicialmente, no seu testigo obrigatório, de iluminar-se e tornar-se um espírito puro, mas não se preocupe, isso não vai acontecer de um minuto para o outro, ninguém vai falar de ansiedades, porque no livro dos espíritos diz assim, o átomo de hoje será o anjo que amanhã, o anjo de hoje foi o átomo de ontem, e também lá no livro dos espíritos diz assim, a distância que existe entre os animais e o homem é a mesma do homem aos espíritos superiores, então nós temos muito tempo para fazer esse processo, mas nós temos algumas responsabilidades já adquiridas, porque nós já vimos recebendo os esforços de muitos amigos que a espiritualidade nos colocou adiante, de pessoas simples, mas de entidades maravilhosas que nos deixaram os seus legados, tudo isso para que nós colocássemos a nosso favor alguns conhecimentos, alguns esclarecimentos, e hoje nós já somos cheios de esclarecimentos, mas ainda somos dados somente a atitudes pequenininhas, e Jesus na sua didática, ele falava de maneira muito simples, frases curtas, histórias muito claras, condizente ao padrão de entendimento daquelas pessoas, para poder atingir seus objetivos, e mesmo assim ele não era compreendido, em 1947, André Luiz, ao lado daquela coleção famosa, que é a coleção Nosso Lar, com seus relatos do seu conhecimento do mundo espiritual que valeu para ele, segundo alguns, com o título de repórter da espiritualidade, que não é bem isso não, ele traz na sua profundidade conhecimentos que nós ainda não podemos alcançar, ele é muito claro ao dizer que ele simplesmente a espiritualidade, ele disse na introdução de Nosso Lar, que a espiritualidade estava começando a erguer o véu do conhecimento da espiritualidade, mas por que que é tão pouquinho, é tão devagar, porque nós ainda não somos capacitados a absorver a verdade, Emmanuel é muito claro ao dizer que a verdade é um potão, nós devemos tomar um pouco dela a cada dia, mas segundo as nossas condições de absorver, e a gente diz assim, você não vai dar uma comida pesada com uma criança pequena, você vai dar um alimento condizente a ela, e qual é o nosso alimento condizente para que a gente construa a nossa casa espiritual com a luminosidade dos evangelhos, nós precisamos iluminar cada ângulo, cada detalhe que nós colocamos na nossa vida mental e na nossa prática diária, porque sem prática não é de nada, Angraguísmo, 1947, traz um livro extremamente simples, humilde, olha o tamanhozinho dele, simples, chamado Agenda Cristã, esse livro Agenda Cristã, quase esquecido, se não fosse um tempo atrás, uma das suas lições, chamada não estrague seu dinheiro, opa, vamos lá, pode acreditar, não estrague seu dinheiro, olha só como ele coloca, a coisa simples, a sua irritação não solucionará problema algum, as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas, os seus desapontamentos não fazem um trabalho que só o tempo conseguirá realizar, o seu mau humor não modifica a vida, a dor, a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus, a sua tristeza não dominará caminhos, o seu desânimo não edificará a ninguém, as suas lágrimas não substituem o suor que você deve perder em benefício da sua própria universidade, e vamos parar por aqui, porque esses dias atrás uma senhora me deu um mochão de orelhas dizendo o seguinte, a gente não deve ler e falar aquilo que está escrito nos livros, quem quiser vai lá e leia, então, eu só chamei a atenção, pode comentar na biblioteca, porque esse livro existe, ele é maravilhoso, mas deu para entender por essa última frase, que o processo educativo não virá de espíritos superiores, nós queremos fórmulas ainda, que alguém venha como um herói, e modifique a nós mesmos no processo ilusório de salvação, a salvação é aquela que Jesus colocava ao realizar algum dos seus prodígios chamado milagres, na verdade, na verdade, são processos que nós ainda conseguimos entender, que era um processo de abudir alguém, e ele dizia, olha, você foi abudido porque a tua fé te curou, você teve um papel importante nessa história, olha só, você é uma pessoa importante, você precisa realizar alguma coisa para o seu erguimento, para a sua modificação, para o seu engrandecimento, você vai ter que trabalhar, e a doutrina escreve também e diz assim, só existem dois caminhos na vida, um que não funciona e o outro que funciona, qual que alguém não funciona, Jó, é sofrer chorando, não adianta nada, o que que funciona então, Jó, trabalhar solto, e o processo educativo, o processo de esclarecimento do nosso espírito, não é fácil, demanda tempo, demanda esforço constante, e uma procura a todos os pequenos detalhes para a nossa própria transformação e unificação de nossos hábitos arraigados há tanto tempo, há uma outra lição pequenininha, que eu também vou chamar a atenção, chamada sinais, olha só a simplicidade que coloca no tré a sua conversação dirá diretrizes que você escolheu, as diretrizes que você escolheu na vida, livro dos espíritos, livro dos médicos, diz assim, conhece-se o espírito através da sua fala, através da sua palavra, prossegue as suas decisões nas horas graves, identificam a posição real do seu espírito quando você é colocado à prova, seus gestos na luta comum falam do seu clima interior, seus impulsos definem a sua zona mental em que você prefere movimentar-se, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais, e eu não termino de realização, quem quiser vai lá olhar, por que que eu parei dos pensamentos? Porque tudo é pensamento, e diz o nosso Emmanuel na introdução, porque ele sempre faz a introdução dos livros do André, dizendo o seguinte, o mundo é um oceano de pensamentos, nós balhamos nas ondas desses pensamentos constantes, nos nutrimos uns aos outros, e nós não sabemos que isso está acontecendo, invigilantemente, o nosso pensar ainda vive na ilusão do mundo material como sendo nosso grande objetivo na Terra, e no nosso processo educativo, lógico, o ganho material, o aspecto material, Jesus colocou isso daqui na unicoração que ele trouxe para nós, é importante o pão de cada dia, mas o grande objetivo nosso aqui na Terra é o processo educativo, é cumprir o nosso papel ao qual nós somos criados e destinados à perfeição, e o nosso pensar, ele é a base de tudo, porque através do pensamento, nós projetamos ao ambiente em que nós nos encontramos, e dependendo da potência da nossa vontade, a alavanca da vontade, como coloca o grande de mim, nós atingimos culminâncias e distâncias transformadoras no nosso mundo, infelizmente, nós modernizamos nossa vontade, como foi colocada na prece inicial, através da nossa ignorância, através da nossa falta de conhecimento, através dos processos ilusórios, dos maus hábitos que nós amealhamos a gerações e gerações, encarnações e encarnações, e nós aprendemos a não vigiar nosso pensamento, até existe uma frase dizendo pensar livre pensar, mentira, pensar responsável pensar, porque ele é a base de todo fazer, na hora que eu imagino alguma coisa, na hora que eu quero alguma coisa, na hora que eu desejo alguma coisa, eu projeto o meu pensamento, e ele vai encontrar, como diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no seu primeiro capítulo, que todos os nossos pedidos, ainda que inarticulados, eles serão atendidos por alguém, aí, o companheiro do André Luiz, que faz aquelas perguntas indiscretas, o Hilário, fala assim, mas se eu pensar alguma coisa ruim e também você é atendido, o mentor vira para ele e fala, e como? E como? Aí você vai falar o seguinte assim, tá bom, se pelo meu pensamento, eu crio vinculações, eu escolho companhias, obviamente, eu vou construir o meu mundo, João, a doutrina espírita está bem estranha, Jesus falou alguma coisa a esse respeito, ele falou muito, olha só, ele diz assim, se seus olhos forem bons, todo o seu espírito terá luz, se você aprender a enxergar coisas boas no mundo, você vai entender isso, ele fala assim, o que torna o homem imundo, não é o que ele põe pela boca, mas ele sai da boca, porque mostra aquilo que ele carrega dentro do seu coração, ou seja, seus olhos e a sua palavra são fundamentais no relacionamento do mundo, porque elas brotam do seu pensar que é fruto daquilo que você realmente é, aí, o André Luiz em 71, em 1971, lançou um outro livro muito simples, chamado Sinal Verde, há livros simples, olha só, eu vou ler um pinguinho só para vocês, para dar gostinho, olha lá, vamos lá, e eu vou colocar aqui, olha só, vamos puxar a lição que se fala do ambiente caseiro, olha que nome de lição, e ele diz assim, a casa não é apenas um refúgio de madeira ou venaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem, portanto, para que haja união e companheirismo, tome alguns cuidados, respeite a higiene, não transfigure a limpeza e a obsessão, mas também não abandone isso daqui, ele dá uma recomendação, não abandone a responsabilidade do banho diário, é um pouco, André, precisa escrever isso daqui, olha só, Moisés escreveu que era para não matar, que era para não roubar, e precisa dizer isso para a gente e nós não aprendemos até hoje, quando alguém tem um processo obsessivo profundo, que pode se manifestar através de pacos obsessivos, depreciativos ou depressivos, o que ele faz? ele se joga num lugar escuro, imobiliza-se, não cuida da própria higiene, e eu tenho no meu relacionamento já com as pessoas que eu digo como vivem, sabe que eu sou um acumulador de números, eu falo lá dentro de casa, hoje eu consegui levantar, consegui fazer uma prece, mesmo que seja uma prece com pressa, conseguir fazer uma vinculação com a espiritualidade de gratidão pela assistência que eu recebi na véspera, na noite, e peço ajuda para o dia, porque vocês vão saber por que que eu peço ajuda para o dia, consegui fazer minha higiene mínima diária, que eu também confesso para vocês aqui, nós estamos em família, em montões lá fora, eu demorei muito tempo na minha vida, anos e anos para poder fazer, aprender uma higiene mais correta, minha mãe apanhou muito no bico, devolou, então, eu vou para a cozinha ou para qualquer outro lugar da casa e vou nas pequenas realizações, e o André continua aqui, enfeite seu lar com recursos da gentileza e do bom humor, os pequenos sacrifícios em família formam a base da felicidade no ar, ele pede até para ajudar os queridos no trabalho da casa, bom mesmo, aí, ele diz aqui, perante os amigos, a amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga os defeitos nos corações amigos, sabe amados entendê-los mesmo assim, são lições rápidas, simples, da construção do nosso espírito em pequenos materiais com ângulos luminosos do evangelho de Jesus, mas aí a coisa piorou mais ainda, João, por quê? Porque o André não sossegou e ele foi lá e em 1960 elevou o patamar de exigência em relação a um grupo mais esclarecido assim, ele julga e ele tem com razão a respeito e ele faz um livro de condutas para os espíritas porque esses outros são para todo mundo não é para espíritas simplesmente e ele traz um livro pequenininho também chamado conduta espírita esse é um livro como os outros de cabeceira para situações mais diversas que a gente vive na vida porque na introdução desses livros o Emmanuel diz assim são desses pequenos detalhes são dessas pequenas construções que a gente vai fazendo porque nós não somos como já falamos dados as grandes realizações que nós conseguiremos construir o nosso erro e no livro Consolador Emmanuel diz assim se nós conseguimos realizar 10% daquilo que nós planejamos na espiritualidade nós sairemos como vencedores na terra da nossa encarnação eu coloco na minha observação que ele deve ter colocado no rodapé assim mas não arrumamos mais isso esses livros do André eles tem o objetivo de conduzir não de impor regras rígidas porque na modria espírita nós aprendemos que o que caracteriza o homem na terra é sobre livre-arbítrio ninguém impõe nada a ninguém mas se nós prestássemos atenção e pensássemos nas nossas pequenas atitudes muita coisa seria evitada e nós teríamos como diz o Emmanuel um sinal verde de seguir no trânsito da nossa vida a espiritualidade superior nós nos colocamos muita vez com justificativas e devidas para cometer crimes maiores em relação aos outros porque nos fizeram alguma coisa que nós julgamos como negativa e nesse livro eu vou ler a lição número 10 a lição número 10 muito bem chegou chama nos embarques políticos olha coisa simples ele diz assim distanciar-se do partidarismo extremado paixão em campo sombra em dor em nenhuma oportunidade de transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política nem mesmo com sutilezas promovedoras em nome da caridade e nós vimos recentemente grupos dentro da doutrina espírita que se arvoraram de tomar atitudes direcionadas a campanha política disfarçada ou até escancarada se nós conhecemos os espíritos pelas suas palavras e pelas suas atitudes nós sabemos o que valorizar e onde valorizar mas temos que nos cuidar ele fala assim olha repelir acordos políticos que com o empenho da consciência individual pretestem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social na doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos e vou para o final impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias não esquecendo que o serviço de organização é a tarefa essencial mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho a lição fundamental que nós vemos aqui é que as nossas atitudes mentais consequentemente as nossas ações sejam através da palavra ou da atitude que seja o que for ela interfere no mundo em que nós vivemos cria vinculações espirituais obrigatórias e com isso a gente abre brechas a gente acha que brecha é só uma grande atitude mas eu não cometi grandes pecados eu não fiz isso não fiz aquilo para falar no pensamento que nós tínhamos algum tempo atrás hoje a nossa responsabilidade é imensa porque além de vinculação própria com consequências pessoais eu intervio no ambiente em que eu vivo nas pessoas que se vinculam a nós e aí a gente vai lembrar uma passagem extremamente simples que também encontra-se no livro Nosso Arte em que o André Luiz é recolhido na casa do Lízias e a Dona Laura a mãe do Lízias serve um jantar um caldo à noite e tinha chegado recentemente na casa dela uma sobrinha recente desencarnada e o André falou mas ela não vinha tomar a refeição conosco a mesa ela falou não aqui em nosso lar as pessoas que estão em desequilíbrios elas não se sentam à mesa elas tomam refeição sozinhas porque a presença dela à mesa contamina o alimento que nós tomamos podendo trazer consequências orgânicas para nós e nós somos fardos e hábeis de debates desnecessários calorosos para ser educado na palavra principalmente a refeição desconhecendo que nós estamos contaminando o ambiente doméstico e o alimento que nós tomamos trazendo a bairro à mesa entidades que nós desconhecemos você está bem em casa do jogo não no livro missionário da luz André Luiz tem uma situação em que um dos frequentadores de um grupo encarnado que ia ao plano espiritual nas reuniões de educação e chega no plano espiritual nessa reunião e ele não compareceu aquela noite o diretor da reunião que é o Alexandre ele pede para um trabalhador verificar o que tinha acontecido com ele e o André vai em companhia dele para aprender chega na casa esse senhor está agarrado ao corpo dormindo numa situação desesperadora num pesadelo terrível e ao lado dele uma entidade gritando com ele tomando contas dele e aí a pessoa encarregada abre perguntou mas você está fazendo isso com ele ele me chamou aqui na casa dele mas como ele chamou aqui na casa dele hoje durante o juntar ele fez comentários a respeito da minha pessoa e falou em verdades a meu respeito conversando com a filha e eu vim aqui porque ele se dizia meu amigo ele não podia fazer esse tipo de coisa comigo ou seja ele fez aquilo que nós encontramos no livro dos médiuns chamado uma evocação ou invocação e quando nós nos referimos a alguém esse alguém encarnado ou desencarnado ele vai se encontrar com a gente porque a gente chama dependendo é claro do padrão de evolução espiritual e essa entidade foi lá pediu conta daquilo que ele havia falado então a nossa palavra também é impune nosso pensar não é impune nossa palavra não é impune e nosso agir é impune isso daí não precisa de resposta as minhas perguntas são de respostas óbvias Jesus afogou que aquilo que nós plantarmos nós teremos que colher isso é a lei mas para piorar mais ainda a situação vem o Paulo e o Paulo faz uma fala que é inacreditável ele diz assim e se encontra com uma lição do Palavra de Vida Eterna chamado Vontade Divina ele diz assim ó não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis quais sejam a boa agradável e perfeita vontade de Deus repito olha só ele não pede qualquer coisa para a gente não você tem que se transformar e não se acomodar no mundo que nós nos encontramos nós temos nós temos a obrigação da nossa auto-educação mas mais ainda para que nós possamos fazer a boa agradável e perfeita vontade de Deus aí alguém olha para mim e fala assim aí não vai dar eu não vou conseguir e eu respondo não vai conseguir mesmo sozinho não por isso é que a doutrina espírita nesse mundo presente o evangelho de Jesus nesse mundo presente até o decado do mosaico nesse mundo presente são ferramentas para que nós criemos as nossas transformações e nós falamos no começo da nossa conversa que a religião que não melhorar o homem não cumpre seu papel por isso nós queremos a pureza do triário por isso que a doutrina espírita não pede para nós grandes processos de elevação do espírito em voos de sabedoria mas ele pede atividades pequenas para nós aquelas que nos conservam a pureza a procura da virtude nós vamos acertar sempre não nós somos espíritos numa escola e todo espírito imperfeito se encontra na escola tem a sua obra obrigatoriamente imperfeita dedução arrasoada mas ele vai atingir algum lugar mas para fazer uma pergunta simples quem poderá nos ajudar são tantos os companheiros que se encontram ao nosso lado nos sustentando de diversas maneiras mas nossos olhos não são bons nossa boca não é boa o nosso pensar ainda é profundamente limitado e nós pedimos então no sétimo decreto do Pai Nosso Deus nosso Pai auxilia-me a livrar de todos os males que eu carrego dentro de mim que são o orgulho o egoísmo e a ignorância para que eu não venha a atender as sugestões excessivas da espiritualidade inferior a qual eu me encontro profundamente vinculado planteja-me de mim mesmo e que eu me torne cada dia mais responsável pelo esforço que é feito pela espiritualidade pelos amigos espirituais de diversos graus inclusive Jesus nosso Mestre para que eu conseguisse alcançar a bênção de receber a doutrina espírita torna-me responsável por isso que Jesus nos abençoe Mestre Jesus tu dissestes eu sou o caminho a verdade e a vida Mestre amado nós como cristãos te rogamos que possamos conhecer as tuas verdades mas aplicá-las também para que possamos sentir em nós mesmos reclamecer um caminho melhor em nossa existência terrestre que rogamos Mestre amado por todos aqueles que não respeitam a vida para que possamos viver intensamente nos caminhos da verdade cristã ser conosco Senhor para que esta vida plena de virtudes possa ser a continuidade dela em nossas existências maiores Senhor Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida queremos repetir isto eu sou o caminho cristão a verdade cristã e a vida eterna ser conosco Mestre hoje e sempre agora tei 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 o caminho a verdade tei 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 Obrigado.